A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada A acordar sem ninguém vem Eu sei que ela não vem Oh, não! 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 Tchau, tchau. 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 Oh, I used to live in this house once. Missing someone, is as normal, Missing someone, and, Missing someone, is as normal, Missing someone. Missing someone, is as normal, Missing someone, is as normal, Missing someone. Missing someone, is as normal, Missing someone, is as normal, Missing someone.